Nós fornecemos o dia 14 de agosto nossa primeira oferta. E uma das coisas importantes que eu tenho para falar é o seguinte, no contexto da vacina, a gente tem que tomar extremo cuidado, mas é uma diversidade genética assombrosa que faz a população brasileira provavelmente um dos grandes mecas do desenvolvimento de vacina. A gente tem que tomar cuidado enorme com isso. Então, com todo respeito, é lógico que a gente tem que ter vacina, ou talvez não, porque o grande problema dos coronavírus tem intensamente problemas no desenvolvimento vacinal. A gente não tem condição nesse momento de dizer que a gente tem qualquer vacina que poderia estar realisticamente no que a gente chama de fase 3. Isso é muito sério. Então, nesse sentido, a gente precisaria, a minha sugestão, até com alguém, com uma mensagem, que o executivo, em qualquer cara, para o Lightroom, para o Arthur, que talvez fosse importante se montar um grupo que a gente poderia ajudar a... Eu não vou fazer parte desse grupo, eu sou especialista, mas eu gostaria de ajudar o executivo que eles vão montar, porque se chama de humor. Então, se fosse um shadow cabinet, esses livros não precisam ser expostos a ocularidades. A coisa estava passada. Eu ouvi um autosfazer nele, porque já andava no barco, né? Professores da Rússia não querem tomar a escrutinite. E eu conversei também aqui com o presidente da Anvisa, que é um grande barro médico. O projeto foi provado na Câmara e eu ventei aqui um dispositivo. Resumindo, o que foi inventado é que eu não derrubo um objeto de coisa. Determinava ali Estados Unidos, Japão, União Europeia e China. O que chegasse aqui para combater o coronavírus, a Anvisa ia ser 72 horas para liberar. Se não liberasse, estava acusando a aprovação clássica. Eu perguntei, até a vacina? Até a vacina. Então, a vacina, o senhor sabe, ele tem o mesmo tema da aprovação científica lá fora, tem umas etapas para ser cumprida aqui. Você não pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito menos obrigado. Eu falei, no dia de vir, vai ser o projeto de uma vacina. Um mundo caiu na minha cabeça. Vamos trabalhar com o senhor nesse período. Não cala aqui, não cala aqui. É o nosso padrinho, não é o que ela bateu. Eu tive conhecimento, conversei bastante com o grupo aqui pela rede, né? Eu vou entrar em contato imediatamente com a mesa da saúde para ver a saída com esse aqui e me aviso. Ou então, você mesmo, quando tem um abraço, dá uma sensação sobre aqui. Entre em contato com o parceiro, o que a gente pode fazer para atender? Que tem um especialista em a nitemia cardíaca. E ele é o primeiro a dizer que não tem problema usar a toxologia. Tem que ver o problema do americano também, né? O especialista falou exatamente o problema. Não tem problema, né? Foi potencializado para exatamente o pessoal fugir. Talvez o senhor não vai vender muito barato. Tinha desentendimento? Sim. Não que eu quero. Mas muitos mestres achavam, inclusive o outro na Terra, que a linha não era aquela. Então, vamos lá. Vamos lá.